O motorista, com sinais de embriaguez, atropelou uma motociclista na Avenida Gabriel de Lara, aqui na cidade. E durante a gravação da reportagem, a nossa equipe, inclusive, foi orientada, foi ofendida, melhor dizendo, pelo motorista que causou toda a confusão. As imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento exato em que a colisão entre um carro e uma motocicleta acontece na Avenida Gabriel de Lara, em Paranaguá. O vídeo é curto, mas, em câmera lenta, é possível perceber que a moto vinha na pista da esquerda, momento em que o veículo Mercedes fecha a motociclista, que cai em seguida. Após a colisão, a área foi isolada pelas equipes da Guarda Civil Municipal. Em seguida, a equipe também da Polícia Militar chegou para dar apoio e conduzir o homem para a delegacia. Aqui no local, nós podemos observar a moto, que teve aí algumas peças quebradas por conta desta colisão. E mais à frente, bem no sinaleiro, cruzamento aqui da Avenida Gabriel de Lara com a Manuel Correia, este veículo, deste rapaz, que é conduzido neste momento para os procedimentos aí legais cabíveis desta situação. A polícia chegou... Agora, eu parei, tentei, assim, dar uma assistência, assim, com... Porém, minutos antes do homem ser conduzido para a delegacia, ele afrontou a nossa equipe de reportagem, dizendo ser jornalista e também advogado, e que gostaria de ver o vídeo recebido por nossa equipe do momento da colisão. Ao ser questionado se teria ingerido bebida alcoólica, ele tenta explicar a situação, mas em seguida, debocha da nossa equipe. O senhor ingeriu alguma... alguma bebida, alguma coisa? Não, não ingiro bebida. Não? Não, sabe o que eu ingiro? Eu ingiro? É. É consciência. Vou falar para os senhores. Sinceramente. Eu parei o carro, tentei dar assistência. Fê! Então o senhor não ingeriu nada? Isso? Não. O senhor não percebeu a moto? Não percebi. E vinha na mesma pista que o senhor? Não. Vinha do lado, né? Sim. O senhor ouviu? Na pista da esquerda. Na esquerda, eu estava na direita. Mas tudo bem. O senhor estava em qual pista? Foi um acidente. Agora o senhor vai dizer o quê? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? O senhor foi um acidente. Um acidente. O senhor ingeriu alguma coisa? E o senhor? Eu não estou trabalhando, então eu não bebo em serviço. Graças a Deus. O senhor é pago para fazer isso, né? Eu sou pago para fazer o meu trabalho. Glória, aleluia. E o senhor? Eu? Eu? O senhor? Alguma coisa? Eu ingeri. É. Eu não ingeri nada. Não? Nada. Nada. Então foi desatenção, isso? Foi desatenção. E agora? No momento em que nosso cinegrafista registrava o marido da vítima retirando a moto do local do acidente, o motorista com sinais de embriaguez era conduzido para a viatura da polícia militar. E ele aproveita o momento para xingar a nossa equipe e ainda faz gestos obscenos, que não deu tempo de serem filmados. O senhor confirma que não ingeriu nada, é isso? Confirma que não ingeriu nada. É? É. Tá bom. Tá bom? Tá bom? As imagens falam por si só, né? Falam, mostram tudo. Ele diz que não bebeu nada de bebida alcoólica. Mas e essa voz, né? Fica para a interpretação de cada um que está assistindo aí.